Então nesse vídeo eu vim trazer pra vocês o combinho de Sorento, isso mesmo, o Sorento bota pra dormir toda a rodada. Então, como funciona esse combo, né? Primeiro você tem que ter um Defteros, óbvio, né? E aí você vai tocar de velocidade com o Sorento e você vai gastar lá, né? Tocar uma flautinha aí pros seus inimigos dormirem. Com o Show MM no final da rodada, você sempre vai passar a assombração pro Sorento, aí você vai dar o ataque básico e a Sinfonia da Morte. E fica nesse loop eterno. Agora a gente vai fazer uma gameplay com vocês pra ver se vai funcionar, né? Na gameplay ou não. Essa aí é a teoria. Temos aqui o Doku pra gerar as energias pro Sorento, tá bom? Cano porque é cano. Então na segunda rodada eu já vou gastar aí todas as minhas energias. Eu posso trocar o cano aqui por algum outro personagem? Posso. O Thanatos, mas eu vou banir o Thanatos porque o Thanatos é imune a... Como é que fala? Imune a... Ah, esqueci o nome. A dormir, né? Se o cara aparecer com o Borboletão, a gente tenta socar na cara dele aí pra ver se o dano do Sorento vai ser bom. Até mesmo da Saori também. Beleza? Doku pra gerar as infinitas energias. Dá pra colocar aqui um Sukiô no lugar do cano também. Se você quiser. Mas é porque eu tô esperando que o Dafteros faleça pro meu cano, né? Ganhar mais determinação nessa luta. Shuns. O outro Shun divino, né? Pra... Proteger alguém aí que eu achar necessário. E é isso. De preferência vai ser o cano ou pode ser o Dafteros, caso o cano dá zika. Então vamos ver com quem a gente vai enfrentar. Então bora começar essa fight aqui, ó. O cara tá com uma Juni ali, beleza. Joga o primeiro, puxa o Sorentão. Aqui eu vou dar ataque básico, né? De lei. Vamos colocar aqui na Juni. Aqui eu tô pensando... Vou primeiro no Shiryu e vamos ver quem que vai dormir depois, né? Então deu sono profundo aqui na Juni. Porque eu coloquei o cano também e não tá nato. Isso por causa do... Não, três sono profundo. Por causa do problema do Tarnato dar ataque em área, né? O cano começa a seguir o target no início da luta. Então já... Dá pra otimizar isso daí. Olha que coisa mais roubada, né, galera? Olha que coisa mais roubada. Então a gente vai bufar quem aqui. Eu vou bufar ninguém. Vou dar ataque básico mesmo aí. Pra começar a estacar sangramento aqui no povo. Vai que... Se eu precise... Quem que ele poderia causar dano? Eu não acho que eu vou... Ele vai ficar com medo do... Do moço ali. Então a gente já vai proteger o Shun. Cara, olha... O Soretro foi muito quebrado nessa... Primeira... Round aqui. Porque ele foi só nos DPS, né, velho? Só os... O Abafka é o bom também do cano. O Abafka não nerfa tanto o cano, né? Já lançou ali, ó. Uma violência na minha cara. Vamos ver se... Eu vou causar dano aqui no... Gastar o revive, né? Como é o ataque básico aqui do Sorento. Junto com o Shun MM. Vamos lá, vamos lá, cara. Vamos lá. Tô empolgado, tô empolgado. Toma aí. Ah, não gastou revive? Vamos de novo aqui. Ah, beleza. Dá pra gente eliminar aqui o... O... O cano dele já de uma vez. Vamos eliminar já o cano? Cara, botei cinco pra dormir? Não tô entendendo. Tem que eliminar a Jún, que a Jún acorda todo mundo, né? Ah, sério isso? Mas tá com... Só... Acordou dois ali, ó. Infelizmente. Oh, o cano acordou, véi. Nossa, que sem vergonhice esse jogo. Que sem vergonhice foi esse jogo. Ele foi ali no Death Terus. Beleza. Eu já vou aqui na Jún. Eu gastei todas as minhas energias? Gastei todas as minhas energias. Então eu não vou ter nada pra fazer. Então... Eu perdi o meu sangramento também. Ah, mas já vou botar aqui um buff só pra ganhar mais uma arma, né? Pra o dano dele e tal. Vamos aqui na Jún. Aumentar minha defesa. Vamos de novo aqui no combinho. Kiryu não joga. A Baphca também não. É, ele tem energia ainda pra jogar com a Iori. É, né? Ih! Flopou a Iori. Se eu quisesse já usar a fadinha aqui, agora eu darei pra usar a fadinha, né? Mas não vou fazer isso não. Pensei em trocar de speed aqui com alguém, mas... Não vai rolar não. Deixa quieto assim mesmo. Vamos atacar aqui com a Iori dele, que nem tem roubo de vida ainda. Vamos aqui sempre no Shiryu Divino. Ih, dormiu. Delicinha. Quem que não tá aqui, ó? O único que vai acordar é o Doku, né? Sofrendo dano. O meu ainda não tá com 15 stacks. Dá pra dar kill então em alguém. Já vou garantir, então, aqui no Shiryu. Olha aí, já... Olha isso, cara. Ah, o cano é delicinha demais, cara. O sacramento foi embora, né? Toma, gasta o revive aí. Ah, o revive não gasta não, né? E aqui, ó, já tem 4. É... Todo mundo dormindo. Ó, vamos trocar de speed aqui com o cano dele. Procando dele não jogar. Ó, vamos ver se eu gasto o revive dele aqui. Gastou. Vamos colocar o sono profundo nele aqui. Vai... Todo mundo dormindo, ó. Ah, véi. Tá chato. Isso tá chato, cara. Nossa senhora, é muito chato, véi. Esse combinho do Sorento, ele é muito bom, galera. Então é isso. Deu pra mostrar aqui na primeira gameplay como é da hora. Deu pra ver também como a June também é uma opção para banimento, tá certo? Então fica ligado nesse combinho aí do Sorento. Que a June é insuportável, mas até como eu tava causando... Tava explicando muito, só no profundo, né? Vocês viram aí que tava a cada 4, 3 era sono profundo. Por causa do buff dele também, né? Que ele recebeu de mais aplicação de sono profundo. Não sei nem se chegou no global. Mas, cara, foi da hora, foi da hora. Comenta aí. Você já usava esse combo? Você já viu esse combo? Raríssimo alguém usar esses combos. Antigamente eu via o Shun mais o Sorento, né? Mas o Death Terrors agora... Ele tá trazendo... Deixando o Sorento jogar primeiro. E você continua fazendo esse loop a partir da segunda rodada. Isso deixa o buff muito, muito quebrado mesmo do Sorento. Como vocês puderam ver. Dependendo aí do inimigo, é tenso. O Shun-MM também pode prejudicar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Shun limpa o sono, tá? Beleza? Tá nada. Isso é uma opção pra você banir. Saori e Mew, eu não sei. Eu costumo banir eles por causa que tem pouco dano no time, né? Então, quando eu vejo o Saori, eu gosto de banir. Mas, quem sabe eu faço um teste aí um dia com o Sorento de DPS. Só pra causar dano neles e ter a game pra vocês, beleza? Se você já testou o Sorento como DPS. Deixa aí nos comentários que eu tenho que mudar a build de Cosmo, né? O meu tag de suporte. Então, eu fico por aqui. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri